Minuto da Justiça TJSC Tribunal de Justiça vê uma fé em correntista que buscou indenização por depósito equivocado de 500 mil reais. Mais detalhes com o repórter Gustavo Falou. Uma correntista do sul do estado foi condenada por buscar indenização por danos morais após um banco recuperar 500 mil reais depositados equivocadamente em sua conta. O erro foi percebido quando efetuaram a transferência para um titular distinto daquele indicado pelo depositante. A cliente disse que não tinha interesse em ficar com a quantia, mas a operação deveria ser efetuada com a sua anuência. Para o relator da matéria, o desembargador Marcos Túlio Sartorato, a correção foi rápida e notificou a cliente do ocorrido. Portanto, isso não pode ser objeto de indenização, sob pena de favorecer a tão falada indústria do dano moral, completou o relator. Da sala de imprensa do TJTC, repórter Gustavo Falou.